E cara, tem que encarar com toda Com toda a veracidade E sem romantismo Cara, eu sou muito fã Mas não tá bom isso aqui Mas tem a questão Tem o fã também Aquele que é Que nem a gente costuma dizer no sul É aquele cavalo de viseira Ele só enxerga o artista dele O fanático Matou a pau Que ele compra a briga E tu tá explicando E ele compra a briga e continua comprando a briga Esse é idólatra Esse é doido Esse é tipo a mãe coruja O filho é feio, mas Tu não vai conseguir provar Entende? Tem essas paradas também E o fã O Brasil na verdade Talvez isso não aconteça É muito interessante hoje A gente estar num podcast Que você começou de forma regional Até então tu tá recebendo os músicos daqui Acredito Sim, sim É o nosso nicho da gauchada Mas daqui a pouco Eu tenho certeza que tu vai expandir isso aí Vai ser interessante pra ti Claro, cara Bicho Eu sou profeta, hein Tem galera aí que pegou a minha época de profeta É? É, eu sou profeta Bicho O que acontece é o seguinte Talvez no sul Por incrível que pareça Embora a nossa música Ela não tenha se expandido Ao Brasil De forma popular Porque a galera que consome a música do sul A música tradicional Ou as músicas de baile Aqui é porque Gosta da música Escutou e tal Mas não porque Não caiu no popular Que nem um axé lá da Bahia Que Cara, uma pisadinha lá Hoje Toca aqui A galera tá escutando Aham Entende? Não tem Não tem Virou uma música A música popularizou de fato A nossa música Ela caminha o Brasil Mas ela chega nas pessoas Que gostam dela Que já tem afinidade com ela E por incrível que pareça, cara O mercado gaúcho Sempre teve essa parada da qualidade Dos músicos Dos vocalistas Muito mais do que Os outros nichos no Brasil Pode observar A gente tinha aqui no sul Tu lembra, cara Quando era febre O eco do Minuano e o Bonitinho O Bonitinho era o fenômeno A galera só falava daquilo Quando era guri Cara, era referência dos guitarristas Depois Mais pra frente Vem o Sandrinho Sandro Coelho Tocando também Então, tipo A gente percebe isso Que no sul A galera Ia identificando Essas qualidades musicais Nos seus artistas Pô, os serranos Com aquelas divisões vocais Pô, eu adoro isso É show Top E se você vai vir na música Por exemplo, agora Hit do Verão Léo Santana Vem desisando Vai Desafinando Vem Você me tornando Vai, cara Não, ninguém tá nem aí, velho Quando tu faz análise A galera Ah, a música Tá embalando Tá dançante E pronto É E por incrível que pareça No Rio Grande do Sul Em Porto Alegre Pelo menos Nas regiões onde a gente andava Não tinha essa parada De se contentar Com Ah, tá balançando Entende? Tá balançando Não, o cara tinha que ir lá E cantar mesmo Ter qualidade Saca? Tanto é Por isso que a gente tem as referências Aí a galera Que canta mesmo Boa Porque aqui tem esse diferencial, cara Que se tivesse esse comportamento no Brasil Talvez a música A nível Brasil Estaria melhor Que se tivesse esse comportamento no Brasil